Olá meus bonitos e bonitas, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje iremos falar de joguinhos que são muito bons, né? Que são às vezes até acima do bom, mas que uma coisinha acaba estragando ou quase estragando o jogo. É um detalhe que poderia ser melhor no jogo. Alguns desses jogos aqui da lista, o detalhe realmente sobressai e acaba com o jogo. Outros nem tanto, é só um detalhe mas que poderia ser melhor, né? E então, antes de começar o vídeo, você pode deixar seu like, se inscrever no canal, eu agradeço bastante. Se você quiser concorrer a um Xbox Series X e a um PS5, acesse meu link na descrição, leia as regras para você saber participar. E puxa o banquinho, você está aqui do nosso lado e vamos nessa. Comecemos com ele, o jogo que mais desperdiçou potencial, talvez que eu tenha conhecido, For Honor. For Honor era um jogo que quando anunciou, você vê aqueles combates medievais, era um bagulho maneiro. Se você for ver até hoje, a movimentação dos personagens de For Honor é algo muito da hora e que eu prezo muito em jogos. É uma movimentação muito boa e realista. O combate, você sente o peso da armadura da arma, os passos do personagem, você vê que é um andar realista. Foi um jogo bem feito na questão de movimentação, talvez um dos que eu mais tenha gostado por aí. Mas com um pequeno detalhe, porque o For Honor é um jogo exclusivamente, basicamente, né? Multiplayer, onde você vai lutar com outros jogadores, você tem o combate dele todo diferenciado, que é atacar em direções e você tem que defender direções. É um jogo até complexo, só que o único detalhe que estragava For Honor... Conexão. Mano, eu não sei como é que tá hoje, muita gente fala que melhorou, não sei se chegaram a lançar servidores dedicados, mas na época era peer-to-peer. Ou seja, quem hosteava a sala, o dono da sala, hosteava a conexão, né? Então se você tinha uma internet que vinha por corda de barbante até a sua casa, o negócio ficava feio, era triste. E For Honor, querendo ou não, ele é meio que se fosse um jogo de luta. E jogos de luta são muito importantes, você ter um feedback mais rápido, você ter uma boa conexão. E se jogos que são peer-to-peer de luta, que é um versus um, às vezes são mal feitos e dá problema, tu imagina em For Honor que tinha muito mais de dois jogadores ali lutando entre si. Então acabou que a conexão desse jogo, cara, estragou totalmente For Honor. Eu lembro que na época, eu não tinha comprado o jogo e um amigo meu me deu a conta dele na Steam pra jogar, porque ele falou, cara, eu não consigo jogar, por causa que a internet dele tinha um tipo de IP específico. Eu acho que o IP não era individual, então ele simplesmente não conseguia criar e nem se juntar a partida nenhuma em For Honor. Ele já tinha tentado falar com o provedor e não conseguia por causa do esquema de conexão do jogo. E aí foi que eu tive a oportunidade de testar o For Honor na época, então pra você ver, tinha gente que não conseguia nem jogar dependendo da internet, não sei se foi algo exclusivo do Brasil isso, mas acontecia. Era problemático, era um show de horror por causa do tipo de conexão que For Honor adotava e que estragou o jogo. Poderia ter sido muito famoso e hoje poderiam até estar fazendo um 2, sei lá, pra poder chamar mais players. Mas hoje é o contrário, hoje vira e mexa o jogo fica de graça pra dar uma enchida no servidor, porque infelizmente o jogo ficou esquecido. Esse daqui é um daqueles jogos que é só um detalhezinho que dá uma leve estragada, mas em geral é um jogo ótimo, quase perfeito. Mass Effect 2, e eu arrisco dizer que esse tá no meu top 3 melhores jogos que eu joguei da minha vida, porque eu praticamente amo Mass Effect 2. Já falei aqui em outros vídeos, já comentei, é uma franquia que eu prezo muito e o 2 é sensacional. Mas o 2, eles tiveram a ideia de colocar o negócio de você escanear planeta, mano, que negócio insuportável. Você precisava pegar recursos pra poder fazer upgrades na sua nave e isso impactava no final do jogo, assim como a sua relação com os outros personagens também impactavam no final do jogo. E, cara, você tinha que ficar escaneando planeta por planeta que podia ser escaneado. Só que isso não era uma tarefa automática, que você entrava no planeta, clicava no botão escanear e ele pegava os recursos. Você tinha, acho que eram 4 tipos de recursos diferentes, e você tinha que ficar passando ali manualmente com o scan, esperando o controle vibrar, as ondas ali vibrarem, pra você lançar o probezinho, né, pra poder pegar o recurso. Aí você tinha que ficar rodando o planeta, assim ó, eu ficava rodando em zigue-zague, eu ficava rodando em espiral, assim pra tentar escanear o planeta todo. Mano, era uma tarefa desgastante, era cansativo. Muita gente deixou de ocupar a nave por causa disso. É um detalhezinho que poderia deixar o jogo quase perfeito, se tivesse sido removido, se tivesse sido feito de uma forma mais prática, né. Isso daí acabava deixando o jogo bem mais chatinho nesses determinados trechos. Porém, se tem uma coisa que eu acho que também foi um pequeno detalhe que pode ter estragado quase a franquia inteira de Mass Effect, foi o final do terceiro jogo. Nós construímos nossas relações com os personagens, nós temos os nossos personagens que nós gostamos mais, né, nós tomamos decisões conforme o jogo, pra chegar lá no final de Mass Effect 3 e você ter três finazinhos que você escolhe uma corzinha e que basicamente não impacta tanto no que você teve no resto do jogo, sabe. O jogo, por exemplo, o segundo jogo, onde você escolher parceiros e qual pessoa você mais interagiu ali, poder sobreviver ou não numa missão final, dando finais diferentes, era da hora, mas eu chegava no 3, eram três finais muito simplórios pro jogo. Eu não achei o final tão horroroso como muita gente achou, mas a gente tava esperando muito mais, mais opções de finais, sabe. Algo que deu uma, tipo, foi um detalhezinho que impactou a franquia Mass Effect inteira como um todo, né, foi muito louco essa época aí. Star Wars Battlefront 2. Cara, eu não nego que Star Wars Battlefront 2, ele é um bom jogo, ele tem gráficos muito bonitos, no PC ele é muito bem otimizado, o combate dele funciona bem, tem uma temática que muita gente gosta que é Star Wars, bons personagens que você pode jogar, só que você já sabe do que eu tô falando aqui, né, obviamente um jogo que foi estragado por uma caixinha chamada Loot Box da Maldição, pois é, né, todo mundo sabe do que aconteceu na época, o abuso que era as Loot Box pra você comprar, você comprava o jogo e ainda você tinha que esperar muitas e muitas horas pra você conseguir desbloquear um personagem, ou você poderia fazer isso gastando mais dinheiro vivo do seu bolso, algo que ninguém gostou, obviamente, isso chegou a causar um estardalhaço danado, as ações da EA até caíram na época, quando ela lançou o jogo subsequente, que foi o Anthem, aí teve o jogo do Star Wars, o Jedi Fallen Order, basicamente, né, o Anthem não tinha muita micro transação e o Fallen Order nem tinha Loot Box, porque a galera ficou muito pistola e a EA deu uma acalmada naquela época, ali, né, em questão a esses jogos, então foi uma loucura, hoje o jogo ficou de graça ali na Epic, o que valeu a pena a galera pegar, né, experimentar agora o jogo, talvez de graça vala mais a pena, porque se você quiser gastar numa Loot Box, o que eu não recomendo, mas se você quiser gastar numa Loot Box, pelo menos você não pagou um preço cheio do jogo além disso, né, e isso era absurdo, e foi um jogo com potencial desperdiçado, os fãs queriam muito um Battlefront 2, e aí, 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 faz isso, essa cagada de colocar Loot Box excessivamente excessivas dentro do jogo, é, EA sempre fazendo boas coisas, né, é maravilhoso. A Casa de Ações de Diablo 3, cara, eu lembro quando o Diablo 3 saiu, eu não tava com um PC muito bom na época, então eu joguei ele no console, e quando eu fui ver a versão de PC, ela era bem diferente, e tinha alguns detalhes que eram bem pior que dos consoles, cara, primeiro que você tinha que ficar sempre online no PC, mas esse sempre online era por causa de um, um, uma única feature que tinha no jogo que era horrorosa, que era a Casa de Leilões, a Auction House do jogo, esta casa aí permitia você comprar e vender Loots que você caia do jogo por dinheiro real, dinheiro de verdade, a Blizzard quis lançar isso pra poder evitar vendas por fora, assim, do jogo, colocar algo legítimo ali dentro do jogo, mas foi algo horroroso, primeiro que os drops do Diablo 3 eram muito mais fracos do que nos consoles, mano, era uma diferença absurda, nos consoles você dropava item raro a rodo, era muito simples, e no PC era muito mais limitado, justamente pra fomentar, porque a Blizzard ganha uma parte do dinheiro na Auction House, obviamente, e é o que eu falo, né, os jogos sempre vão se adaptar à mecânica deles de microtransação, artificialmente eles vão se modificar, e a gente via essa discrepância, né, porque nos consoles era muito mais fácil dropar item, então justamente era mais raro os drops no PC pra galera vender nessa Casa de Leilão aí, né, e depois de muita gente reclamar mesmo dessa feature aí, que basicamente era a pior coisa que podia ter no Diablo 3, ainda mais que por causa dessa Auction House o jogo precisava ficar sempre online, que é pra ninguém, por exemplo, ficar duplicando itens, trapaceando e acabar com a economia do jogo, né, depois de um tempo, a Blizzard removeu isso daí, graças à reclamação dos fãs, tirou a Auction House, ela não existe mais dentro do jogo, pra você ver como era uma prática bem ruinzinha, e que estragava um pouco o Diablo 3 nos PCs. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui! Obrigado!